Boa noite pessoal, hoje a gente vai falar sobre função horária do movimento retilíneo uniforme. Vamos falar sobre isso com um exemplo. Antes de dar o exemplo, a gente sabe, a gente já viu em uma outra área, que a posição de um corpo, um móvel em função do tempo, é igual a posição inicial, mais a velocidade dele, vezes o intervalo de tempo que ele andou. Essa velocidade, por que o movimento chama retilíneo uniforme? Porque ele acontece em linha reta e a velocidade constante. Então olha só esse exemplo aqui. Imagine que você tem aqui um carro, uma pista, você tem o ponto A, e aqui você tem o ponto B, tá certo? A distância entre o ponto A e o ponto B é de 200 quilômetros. Do ponto A, parte um carro com uma velocidade de 20 quilômetros por hora. E do ponto B, parte um carro também, em direção ao ponto A, com uma velocidade de 30 quilômetros por hora. Aí a nossa pergunta é, depois de quanto tempo, depois de quanto tempo, ou seja, em qual instante de tempo, esses carros vão se encontrar? Então o que a gente faz para resolver esse tipo de problema? Primeiro você coloca uma referência aqui. Vamos chamar aqui, esse ponto é a referência, tá certo? Aqui é o zero, e a posição cresce nessa direção, tá certo? Então vamos lá. Qual a posição inicial do carrinho A? A posição inicial do carrinho A é zero. E qual a velocidade dele? A velocidade do carrinho A vale quanto? Vale 20 quilômetros por hora. Como a gente orientou o nosso deslocamento da esquerda para a direita, eu vou falar que essa velocidade é positiva. Por quê? Porque ela está no sentido e cresce a posição. Quando eu escrever a função horária do movimento do carrinho, que sai do ponto A, eu tenho a seguinte equação. A posição dele, em função do tempo, é a posição inicial, que é zero, mais a velocidade, que é 20, vezes T. Ou seja, depois de 5 horas, ele vai estar na posição 20 vezes 5, 100. Beleza? Agora vamos para o carrinho que está aqui na posição B. A posição inicial do carrinho que parte do ponto B, vale quanto? Se aqui é a origem e a distância, se o A é a origem e a distância entre A e B é de 200 quilômetros, então a posição inicial dele é 200 quilômetros. E qual a velocidade? Aqui eu vou chamar de velocidade de A, e aqui a velocidade do B. A velocidade do B em módulo vale quanto? Vale 30 quilômetros por hora. Mas observe que ela está orientada da direita para a esquerda. Por isso eu vou atribuir essa velocidade de sinal negativo. Logo, a função horária do bloco B, do carrinho que sai da posição B, é igual a quanto? A posição inicial, que é 200, mais a velocidade, só que a velocidade aqui é negativa, vezes o tempo. Ou seja, a posição do B, em função do tempo, é igual a 200, menos 30 T. quando acontece o encontro? Então, quando ocorre o encontro? Vamos dizer que esse encontro ocorre no instante T, é de encontro. O que a gente sabe? Que no momento do encontro, a posição do A, nesse instante aqui, T, E, a posição do A, é igual a posição do B. A gente sabe disso, não é? Por quê? Se vocês vão se encontrar, eles estão na mesma posição, E agora é só a gente substituir esse T, E, aqui, nas funções horárias, aqui e aqui. Vamos fazer isso? O zero eu não vou escrever de novo, tá bom? Então, 20 vezes T, E, é igual a 200, desculpa, 200 menos 30 T, E. T, E é o instante no qual ocorre o encontro. Agora, a gente tem uma equação simples aqui para resolver, né? Esse 30 que está aqui negativo, passa para lá, vai ficar positivo, então, a conta fica 20 T, E, mais 30 T, T, E, porque o 30 foi do membro da direita, do membro da esquerda, é igual a 200. 20 mais 30, 50. 50 T, E, igual a 200. T, E, igual a 200 sobre 50, portanto, o encontro ocorre no instante igual a 4 horas, ou seja, 4 horas depois do início do movimento ocorre o encontro. e em qual posição? Em qual posição? É só substituir, é, é só substituir na função horária de qualquer um dos blocos, de qualquer um dos carros, o T é igual a 4. Essa conta fica como? S, A de T é, S, A de 4 é 20 vezes 4, que é igual a 80 quilômetros. Se eu substituir no B, o que acontece? S, B de 4, vai dar quanto? Vai ficar 200 menos 30 vezes 4. S, B de 4, ou seja, posição do B, 4 horas depois do início do movimento, 200 menos 30 vezes 4, 120, né? Posição do B depois de 4 horas é igual a 80 quilômetros. Como era esperado, os dois se encontram na posição igual a 80 quilômetros. vai ser mais ou menos aqui, ó. Aqui é o 100, né? Aqui é 100. Então, se eu dividir aqui por 5, então, esse ponto é 20, 40, 60, 80. É aqui que os dois carros se encontram. Tá joia? Um abraço, a gente vai fazer mais exercício nessa manhã.